Olá a todos, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim, não, talvez. Bom, tô esperando vocês me responderem, tá? Se estão me ouvindo. Sim, não. Oiê. Ah, que bom. Obrigada, Mário Borges, por responder, tá? Porque como o Júnior ainda não chegou, eu não sei. Deixa eu só aumentar um pouco pra mim, pra que eu tenha uma noção. Mais ou menos. Agora sim. Boa tarde a todos, bem-vindos. Órbiter 742, foi o primeiro a chegar. Olá. Renan Pereira, boa tarde. Werner, acho que é isso, Werner, Assis, né? De homem do espaço, melhor dupla pra ver qualquer lançamento. Até porque aqui temos conhecimento de primeira qualidade. Obrigada, a gente tenta fazer o melhor, né? José Carlos, estou aqui. Boa tarde, Mário Borges. Giovanni, oi, Gilberto Assis. Lobão Tenório, Ladiane. FMXC, são imagens excelentes. Que bom. Obrigada. Pessoal, não esqueçam de compartilhar, tá? E como eu sempre peço, pessoal, do Facebook, da minha página. Se inscrevam também no canal no YouTube, tá? Por favor, isso é bem importante pra mim. Que vocês se inscrevam no canal, mesmo que vocês prefiram assistir. Tanto que agora eu estou transmitindo simultaneamente no YouTube e no Facebook. Mesmo que vocês queiram assistir pelo Facebook, tá? Marco Aurélio, olá, Ned. Será que o Electron sobe? Inclusive, eles adiantaram o lançamento exatamente por causa da previsão do tempo. Porque, para as próximas semanas, parece que não vai estar muito bom. Então, eles meio que anteciparam o lançamento. Lárcio Ribeiro, de Crato, no Ceará. Ponto de vista, olá, boa tarde. Matos, Matos. Boa noite. Não sei onde você está. Então, boa noite. Sander, sempre acompanho você. Obrigada, Sander. Delari, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Marcos Ferreira, boa tarde. Paulinho Souza, boa tarde. Edivan Ferreira, de Anápolis, Goiás. Isso, olá. Gilberto Assis, enquanto o Júnior não chega, um salve para você. LJRF, boa noite. Cumprimentos de Portugal, um beijo para todos de Portugal. Eu tenho um público em Portugal relativamente grande. Muito obrigada a todos por me acompanharem, tá? Ed Campelo, boa tarde. Hoje tem o mais belo foguete. É o meu queridinho Electron. Eu gosto muito do Electron. Almir, boa tarde. Pedro Raimundo, Ed Campelo, Janderson. Olá. Hashtag Tincano Tecnológico. Boa tarde, meu amigo. Jaziel Pereira, boa tarde. Francisco Barcelos. Dinamo O. Gabriel Victor. Pois é, óbiter, vamos ver o filhotinho voar. É o caçula da família, né? O Electron é o caçula, é o bebezinho. Sérgio de Souza, boa tarde. Ezequiel Carvalho, Ana Clice, boa tarde. José Paulo Amorim, João, João. Olá, adoro sua página. Obrigada. A gente tenta sempre levar bons conteúdos. E eu vejo que vocês interagem bastante na página. Isso é bem legal, tá? Essa interação de vocês. E eu vejo que vocês pesquisam bastante. Essa é a intenção. Lennon Santos, boa tarde. Bora para mais um lançamento. Canal é pouco, mas é meu. Boa tarde. Obrigada. Canal é pouco, mas é meu. Pois é, óbiter 742. Eu me admirei. Adiantar lançamento é muito raro. É que o Electron, dependendo das condições, dependendo do vento, então acaba adiando. Então é melhor adiantar, né? Celso Vasconcelos, boa tarde. Fabrício Santana, de Campina Grande, na Paraíba. Boa tarde. Edinaldo Timóteo, olá. Lucas Bernardo, Washington. Que horas vai ser o lançamento? O Edivan pergunta. Está programado para as 18 horas e 13 minutos, tá? A janela de lançamento fecha às 19 horas e 3 minutos. A janela de lançamento é o tempo que se tem para lançar o foguete para que se coloque na órbita desejada. Ricardo Bocchi, oi linda, te acompanho daqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ano passado eu estive em Santa Maria. Lárcio Ribeiro, tem alguma esperança de um programa de TV aberta para mostrar a ciência, a cosmologia, tipo a de Carl Sagan? No início dos anos 80, aqui no Brasil, pelo andar da carruagem. Pelo que eu tenho visto, eu duvido muito, tá? Apesar que ainda tem alguma coisa assim, às vezes eu até vejo na TV Cultura, ainda tem algo relacionado à ciência. Tiago Santos pergunta se eu acredito em vida em outros mundos, em outro mundo, em outros mundos. Essa pergunta eu sempre respondo da mesma forma, eu nem falo que sim, nem que não, eu nem tenho isso de acreditar que sim e nem de acreditar que não, sabe? A gente sabe que o universo é enorme, existe a possibilidade sim, tanto que a gente tem procurado, as agências espaciais, elas têm procurado vidas em outros lugares. Mas em questão de acreditar, aí já entra na base da fé, entendeu? Tipo, ah, eu acredito que tenha, ah, eu não acredito que tenha. Então, é uma resposta que eu meio que nem tenho uma resposta para isso. Da mesma forma que eu não posso dizer que não tem e que também eu não posso dizer que tem, tá? Olá, Flávio Matos, obrigada. Marcel Salles, de Rio Verde, Goiás. ADV, boa tarde. Cláudio Carine, olá. Magno Aparecido, boa tarde. Matos, Matos, estou em Castelo, no Espírito Santo, aqui já à noite. Matos, eu morei em Linhares, no Espírito Santo. Edinaldo Timóteo, de São Paulo. Obrigada, Edinaldo. Então, Janderson, será que o nosso queridinho sobe hoje? Eu espero que sim. Carlos Schneider, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Diego Salles, Paulo Gama, boa noite. De Luxemburgo, olá. Boa noite para você. Hashtag Tim Cano Tecnológico. Sandoval, boa tarde. Olá, Nicolinha, minha linda, beijos. Luiz Carlos. Gerson Ricardo, boa tarde. Luiz Carlos, boa tarde, obrigada. Adriano Zephyrin, boa tarde. Luiz Carlos fala que a página é show, obrigada. Celso Vasconcelos, boa tarde, galera que vive no mundo da lua. Pois é, né? Todos querendo. Não, e principalmente quando a missão Artemis desenrolar mesmo. Porque agora ainda está nos preparativos. Mas quando a missão Artemis estiver agora, vai. Aí sim que estaremos todos no mundo da lua. Então, Carlos Schneider, pois é. Você acredita que eu acabei... O Carlos Schneider, ele pergunta. Vai participar do projeto de espaçonave do Júnior? Pessoal, não sei se vocês viram. Quando o Júnior entrar, ele explica melhor. Eu nem tive tempo ainda de ler. Ele me mandou, ontem mesmo, ele me mandou um postzinho, né? Falando sobre esse projeto de criar uma espaçonave. Eu ainda não me interei totalmente do assunto. Mas eu acho que deve ser bem legal. Principalmente vindo do Júnior, né? Ele deve falar mais a respeito. Luiz Henrique, olá, boa noite. Jefe Silva, com relação ao seu amigo, eu vou falar uma coisa. Eu não gosto muito dessas brincadeirinhas, sabe? Coisa de adolescente, coisa de... Faz o seguinte, vai você, vai lá. E você mesmo vai lá dar um abraço e um beijinho no seu amigo, tá bom? Diego Oliveira, boa tarde. Vendo você por aqui e o Sergião pelo YouTube. Mas perder lançamento jamais, isso aí. Luiz Henrique, de Angra dos Reis. Altair Coutinho, boa tarde. Então, Mário Borges, eu ainda vou conversar com o Júnior. Eu ainda não vi direito essa questão do projeto em si, tá? Renan Pereira falou que eu sou uma fofa. Obrigada, Renan. Jaziel Pereira falou que é bonita essa frase. É, é bonito. Tem várias frases aqui. Na verdade, depois eu tô querendo mudar pra colocar fotos astronômicas. Quero fazer... Quero uma foto... Eu ganhei uma foto que fizeram da rotação das estrelas, né? Eu quero colocar, eu quero uma da Lua bem bonita também. Eu quero fazer algo bem legal. Vamos ver se eu consigo. André Nascimento, boa tarde. A Orbit 742, pra mim, está parecendo que o lançamento é às 18h19. Então, primeiro tava às 18h13, mas eu acho que agora é às 18h19, eu não sei. Tem que ver lá no Twitter deles. Leandro Borges, boa tarde. Ione Araújo, Alessandro. Boa tarde. Rô Ribeiro, é de Sorocaba. Olá. André Luiz, boa tarde. Ótima live pra todos. Eita, agora pulou, gente. Vocês viram que eu tava tentando falar com todos vocês, né? Ronaldo Jaime, boa tarde. Eu ainda não coloquei na tela porque a Rocket Lab ainda não iniciou, tá? Então, é, 18h19, o que tá programado o horário do lançamento, tá, pessoal? Gilberto de Sete Lagoas, Minas Gerais, Moisés Moreira, de Crateus, no Ceará. Cientonauta, Olá Marcos, aqui já é boa noite. Boa tarde, Guilherme BR. Aqui tá mostrando que falta mais ou menos 13 minutos pra eles iniciarem a transmissão deles, viu, órbita? Tiberio Farias, boa tarde, saudações de Recife. Que horas vai ser o lançamento? Assis, vai ser... A gente tá programado pras 18h19, tá? Mas, que pode se estender até as 19h03, mais ou menos, que é a janela de lançamento, tá? Diego de Menezes, de Santa Maria. Francisco Antônio, de Massapê, no Ceará. Caramba, tem bastante gente do Ceará, que legal. Ali, pergunta se esse lançamento, se o lançamento pra Marte é hoje. Não, inclusive seria dia 20, mas já foi adiado, tá? Pro dia 30. Aguardemos que seja lançado. Porque o que acontece com a missão pra Marte? Além, devido à pandemia, ainda tem algumas coisas, os últimos detalhes, entendeu? Então, isso pode atrasar bastante... Ó, o Júnior já mandou mensagem, daqui a pouco ele tá aqui, tá? Pode atrasar o lançamento e talvez nem acontecer esse ano, tá? Mas, torçamos pra que dê certo. Walter, de Taubaté. É, o Arbiter 742 comentou que a Rocket Lab faz o mesmo estilo que a SpaceX. Sempre começa a live 15 minutos antes. Heraldi, boa tarde. Falando de Santarém, no Pará. Nicolinha, minha fofa. Gente, a Nicolinha tem um canal no YouTube, tá? Ela tem 7 anos de idade e ela fala de astronomia. Uma criança com 7 anos de idade. É uma fofa. E quando ela me manda áudio no Instagram... Sabe aquele negócio que dá vontade de você apertar de tanta fofura? Beijo, linda. Ela pergunta se esse volta na balsa. Ah, não, Nicolinha. O único que volta na balsa é o Falcon 9, tá? Da SpaceX. Esse é o foguete Electron da empresa Rocket Lab. Ali, abraço de Angola. Olá. Ah, eu também tenho um bom público na África. DJ Brasil, um salve para você, Márcio de Campinas. Obrigada. Sérgio Rafaela, boa tarde. Guilherme BR, a live dele travou e voltou. De nada, linda. Ah, Thales, não. Eles não reutilizam os foguetes, tá? Digamos que o foguete da Rocket Lab é descartado. Eles não... Mas eles pretendem fazer isso. Porém, a recuperação do estágio... Eles pretendem fazer com redes e... Helicópteros, tá? Ele desce com paraquedas e eles tentam recuperar. Vamos ver se dá certo. Eu não vou saber ler o seu nome, tá? Mas eu vou sim responder a sua pergunta. Sei que pode ser uma pergunta desagradável. Não, não é desagradável, tá? Já... Mas estou por fora. Por que não tem mais lives com o Sérgio? Ele uma vez apagou o meu comentário porque fiz pergunta sobre o Perseverance. Não tem mais lives com o Sérgio porque o Sérgio resolveu fazer as lives dele sozinho, tá? Assim como o Raim também faz as lives dele sozinho. Eu e o Júnior, a gente optou por não fazer cada um sozinho. A gente optou por continuar fazendo as lives juntos. Não, não brigamos, não tem briga. Eu sou amiga do Sérgio, sou amiga do Raim, tá? Então, é isso. É uma opção dele. E o Júnior acabou de chegar. Olá, Júnior. Alô, boa tarde, Nede. Boa tarde a todos. Estou ligada e mostrando aí o escuro. Está ligada, está mostrando o escuro aqui porque eu estou no quarto e não, ninguém pode ver a bagunça que está aqui. Pois é, gente. O Júnior gosta de fazer uma live tipo deitado na cama. Deitadinho, tranquilo. Quem assistia as lives antes via o Júnior participava na cama. E eu deitadaço lá. Como é que eu ajeito aqui, stop cam? Pronto, está a minha logomarca aqui. Pronto. Muito bem, Nede. Vamos aguardar aí o lançamento, né? Estamos aqui. No meu aqui está contando sete minutos para abrir a transmissão. Isso, para mim também. Estou só esperando eles abrirem para eu poder mostrar para eles. Muito bem. E vamos falar um pouquinho da missão? Eu ainda não falei. Eu estava conversando com o pessoal no chat, respondendo a eles. Ah, sim. Primeiro, antes de você falar da missão, aquele bannerzinho que você me mandou ontem, do projeto de foguete, já me perguntaram aqui, eu acabei nem indo ver mais informações, né? Porque o pessoal acha que não, mas além de fazer lives, além de cuidar do canal, além de cuidar das minhas redes sociais, que sou eu que faço isso tudo, tá? Eu que gravo, eu que edito, eu que faço tudo. Não tem ninguém para fazer isso por mim, não. Eu ainda sou mãe, tá? Então, ainda tenho que cuidar dos meus bebezinhos. Um bebezinho de 19 e uma bebezinha de 15. 19 já, Nede? Já. Meu filho tem 19 anos. Nova desse jeito, Nede. O que é isso? Pois é. Quem diria? Eu tive meu filho com 21 anos. Caramba. Meu Deus. É a vida. E esse projeto do... Da nave? É, da nave espacial. Perguntaram se eu vou participar. Se a Nede quiser desenhar uma nave espacial, claro que ela também pode. Isso serve para vocês que estão ouvindo a gente, tá? Quer dizer, me vendo e ouvindo o Júnior. Isso serve porque eu dei lá todas as dicas para a pessoa desenhar na nave espacial, tem ali na live, fiz ali, expliquei tudo, dei as dicas, dei as palavras-chave, está lá no Face também. E tem uma semana para o pessoal mandar seus desenhos e tem uma semana para o pessoal mandar seus desenhos e eu vou comentar os desenhos. Assim, pessoal, para quem não assistiu essa live que o Júnior está comentando, ele fez no canal dele, tá? Ontem eu não pude participar com ele porque eu estava fazendo live com convidados. Mas o vídeo está lá no canal do Júnior, quem quiser participar, quem quiser fazer um desenho de uma nave espacial, assiste depois, quando terminar aqui a live, vai lá no canal do Júnior, assiste o vídeo que ele fez, explicando tudinho. Isso, e aí não precisa saber desenhar, basta fazer o desenho, se quiser desenhar no computador pode, se quiser desenhar na mão é só bater uma foto, mas está tudo explicado lá, tudo explicado. E aí pode mandar para a gente, para o Júnior, põe lá no... está tudo explicado no post do Face do Homem do Espaço. Então, é isso, vamos ao Electron. Isso aqui para mim, tá? Três minutos para a abertura do... Estamos aqui. A direção de lançamento, deixa eu ver aqui nas informações, já deu o sinal verde. Parece que está tudo indo conforme o planejado. Já deu o sinal verde para o lançamento. E basta a gente agora aguardar a transmissão ao vivo e a cores. Pessoal, compartilhem a live, pessoal, compartilhem a live do YouTube, compartilhem do Facebook. Isso. Apesar que do YouTube é mais importante para mim, entendeu? Mas eu dou atenção para todos igualmente, sem problema. Exato. Eu estou aqui pedindo para vocês o link do canal do Júnior, tá? Eu vou pegar logo o link da live que ele fez. Deixa eu montar aqui, senão vai vazar o áudio. E aí você já... E eu posso falar. E aí, gente, teremos aí o lançamento em órbita de 500 quilômetros de altitude. São sete cargas úteis que serão lançadas, tá? Por esse foguete Electron, tá? O décimo terceiro exemplar. Temos sete satélites Super Dove, da constelação dos Doves, tá? Que são lançados em flocs. Floc é bando. Bando de Dove é pomba, tá? É uma constelação de satélites que já estão sendo colocados em órbita já faz algum tempo para colecionar imagens de recursos naturais de 2 milhões de quilômetros quadrados por dia. A constelação de satélites Pombas, Dove, Super Dove, no caso desses cinco aí. Já foram lançados alguns da Estação Espacial Internacional. Pertencem à Planet Lab, uma firma especializada, tá? Pesam aproximadamente 5,5 kg cada um. Tem um sensor multiespectral e múltiplas bandas do espectro eletromagnético com resolução de 3 metros para mapeamento. Aplicações ambientais para vigiar deflorestamento, né? Atentados às florestas. Controlar a urbanização. Também colaborar para gerenciamento de desastres naturais. Orientar sobre plantações, áreas plantadas perto de áreas naturais, etc. Tem um transmissor na banda X, operando a 8.150 MHz. E tem também uma transmissão de 8.025 a 8.400 MHz na banda X também. Também, cada um desses satélites tem um sistema de determinação de atitude, ou seja, sua posição em relação ao eixo terrestre. Eles têm magnetômetros, têm giroscópios e fotodiodos para orientar na direção do Sol. O controle de atitude, ou seja, como ele aponta para a Terra, é feito através de um magnetotorque, tá? Um gerador de torque magnético, tá? Seu sistema elétrico é por células solares e por baterias de íon lítio com 20 amperes, carregadas em capacidade total 20 amperes, tá? Tem um microcomputador, uma placa central, e tem uma placa acessória que pode dar um reboot no computador central caso haja algum problema com este computador. Tem um sistema de transmissão de rádio VHF, um rádio farol de VHF transmitindo telemetria e o transmissor da banda S transmitindo os dados, tá? Aí ele tem, vai ficar na órbita síncrona com o Sol, todos eles, aliás. O que quer dizer isso? É uma órbita quase polar, ele fica girando praticamente 97 graus em relação ao Equador, e ele fica girando de tal maneira que ele revisita a intervalos regulares o mesmo local da Terra e vai fotografando, tá? Ele passa pelo Equador sempre entre 9 e meia e 11 e meia da manhã, horário solar local. Tem o sensor dele principal, que eu falei pra vocês, que puxa essas imagens, é uma câmera tipo CCD, com uma máscara Bayer, que capta na banda do vermelho de 610 a 700 nanômetros, na verde de 500 a 590 nanômetros, na azul 420 a 530 nanômetros, e na região próxima ao infravermelho, 770 a 900 nanômetros. Tem uma capacidade de discernimento de 3.7 a 4.9 metros, tá? Quando ele aponta certinho a câmera para o centro da Terra, né? Aí são cinco satélites e eles ficam em umas gavetas, que a gente chama de dispensadores, feitos por uma firma chamada Maxwell. A Maxwell faz as gavetas que ejetam pequenos satélites, tá? Tem vários tamanhos de gavetas Maxwell, de ejetores Maxwell. Aí tem outro satélite maior, o Canon, o satélite da Canon, o CESAT, esse CESAT 1B da Canon. É o Canon Electric Satellite 1B, tá? De 50 quilos, tem 50 centímetros por 50 centímetros por 70 centímetros, construído pela Axel Space, com base num satélite anterior, Rodoyoshi 1. Ele tem um sistema de câmeras com um telescópio cassegraniano de 40 centímetros de diâmetro e 3.720 milímetros de distância focal, com um detector baseado naquela câmera EOS. Quem já teve uma câmera Canon do tipo EOS, é baseado numa EOS 5D Mark III. de 5.760 por 3.480 pixels. Esse sistema de imagem tem uma resolução de 1 metro se a nave tiver 600 quilômetros de órbita. E ela fotografa num arquivo de 6 quilômetros por 4 quilômetros, tá? Ele também tem uma antena de experimento de frenagem por plasma na magnetosfera. É uma antena que ele estende e o plasma da atmosfera, da altíssima atmosfera terrestre, né? Do circunterrestre, vai freando o satélite até ele sair de órbita, tá? A órbita que ele vai ficar final, 497 por 517 quilômetros, inclinado 97,45 graus em relação ao Equador. Aí ele tem uma câmera DSLR, padrão, quem conhece fotografia sabe até melhor do que eu, com um sistema catadióptico, catadióptico, sistema óptico, catadióptico e uma câmera compacta para imagens de grande angular. Usando essa DSLR, ele consegue ver 90 centímetros, tá? E bateu uma foto padrão de 5 quilômetros por 3 quilômetros de abrangência, tá? E tem, por último, o Faraday One, que é um kubisate 6U, tá? Pequenininho também, cada U é 10 centímetros, tá? E tem experimentos de vários clientes para um custo baixo a experimentos. Esse Faraday foi construído pela GOM Space, tá? Usando a fórmula 6U, estabilizado em três eixos, tá? Tem quatro quilos e meio de carga útil dos clientes, tá? Aí, são vários clientes para teste de tecnologia, qualificação de novas tecnologias, de satélite, detecção e etc. Tecnologias de transmissão em radiofrequência, radiofrequência ativa, uma câmera de ultra-largo campo de visão, um retrorefletor passivo, outro experimento de outro cliente, e uma carga útil também passiva, que também deve ser um outro refletor de outro cliente, tá? E, então, são sete cargas úteis, sendo que são o da Canon, o Faraday e os Flock. Os Flock são os super... Super Dove, tá? Flock é bando, Dove é pomba. Por isso que cada conjunto de Dove é a chamada Flock, porque é como se fosse um bando de pombas voando no espaço. É, tem uma pergunta aqui. Apareceu o som agora aqui. No teu, né? No meu, já tirei. Já temos transmissão. Ah, o... É. Já estou mostrando. Sérgio Rafael, ele pergunta quem define a posição do satélite na órbita? Olha, olha que coisa linda. Já está branquinho. Já, é. Para mim, ainda está falando o sujeito. Não é quem define. Quem define é o cliente. Nós temos satélites que precisam ser colocados na órbita síncrona com o Sol. Então, ela tem que ter aquela inclinação, grande inclinação, e a altitude de mais ou menos 600 quilômetros. Então, ali, aí a Rocket Lab, que não é burra nem nada, junta vários clientes que vão estar na órbita semelhante e coloca todos na cabeça do foguete. Entendeu? Então, quem determina é o cliente que contratou a empresa para o lançamento. E aí, a Rocket Lab configura o foguete para a inclinação correta, a fase de propulsão correta, até atingir a órbita desejada, tá? Poderia ser outra órbita para outros clientes de outros satélites. Beleza? Exatamente. Beleza. Esse foguete é um foguete pequenininho. O Electron, ele é o menor foguete em uso atualmente no cômputo geral. Ele é o menor foguete. Tem 17 metros de comprimento com 1,20 metro de diâmetro nas estruturas mais largas, né? Aí, ele tem dois estágios principais e um estágio final de impulsão. Ele é todo movido, dos dois estágios principais, movido a querosene e oxigênio líquido. Ele é todo preto, porque ele é construído de uma estrutura de fibra de carbono, de carbono, compósito. É uma estrutura monocoque, inteiriça, e usa a querosene, querosene, RP1, o rocket grade 1 e oxigênio líquido. O oxigênio líquido dá essa condensação e aí ele fica branco. Ou seja, quando um elétron está branco, é sinal que ele já está carregado com oxigênio líquido, tá? Exatamente. Que, inclusive, era algo que antes as pessoas achavam que ele era preto e branco. Exatamente. Mas, na verdade, ele é todo preto, e ali o que a gente está vendo é gelo. É gelo. Igual a... Mais ou menos como a garrafa de cerveja que a gente põe e tira da geladeira, fica geladinha, tem aquela camadinha de gelo, né? Mais ou menos. Aquela tipo estragada que a gente fala, né? Aquela tipo estragada. Exatamente. E esse foguete tem 13 toneladas de massa no lançamento, tem nove motores Rutherford com uma bomba de propelente elétrica, tá? Alimentada por baterias e atuadores eletropneumáticos para mover as tubeiras, para dar direção. As tubeiras, né? Vocês estão vendo que o elétron não tem aletas aerodinâmicas para dar direção nos momentos iniciais do voo, né? Então, como quase todo foguete, aliás, utiliza vetor de empuxo para controlar o seu trajeto na atmosfera e fora dela. E esse lançamento, pessoal, é o décimo terceiro lançamento de um foguete elétron, tá? Isso, décima terceira missão. Quem é supersticioso? Ah, tem... Mas, assim, depende. Tem uns que acham que é o número da sorte. Vai entender, né? É, tem gente que é o número da sorte. Exatamente. Passou aí uns animais pastando. Não sei se... Um comentou que era cabras, outro que era gado. Eu realmente não vi. Aí o Renato pergunta, não precisa tirar do pasto? Eu acho que essas imagens são imagens de... Como é que é que a gente fala? Footage? São imagens só para compor o ambiente. Não tem ali a área em torno do centro de lançamento isolada, tá? Inclusive, para enfurar esse bloqueio, como já aconteceu, inclusive, com o Electron, teve uma vez que a gente estava transmitindo e passou uma lancha bem longe. Mas, devido a essa lancha passar, o lançamento foi adiado para o outro dia. Porque não pode. A Nova Zelândia é conhecida por grandes rebanhos, né? Tem lá, me parece, ovelhas, etc. Então, é para compor o ambiente. estamos na Península de Marriá, nome tradicional lá na base. Um lugar muito parecido com a Alcântara. Aliás, esse foguete aí, ele é, na verdade, um foguete menor que o nosso VLS. Nosso VLS era um foguete mais poçante do que esse daí. Mas, isso que eu falo, Júnior, se a gente conseguir dar continuidade nos trabalhos aqui, eu acho que é possível, sim. Um exemplo é a Rocket Lab, entendeu? A questão é que eles trabalharam para isso, eles batalharam, inclusive, muitas pessoas. Por que o Electron acaba sendo meu queridinho? Porque o Electron é aquele que, tipo, a ovelha negra da família, todo mundo criticava, todo mundo criticava o Electron. Até quem hoje diz que gosta, criticava. Sim. E eu sempre, não, eles vão conseguir, eles vão conseguir. Pronto, hoje, querendo ou não, é uma grande empresa, tá? Já tem um contrato com a NASA, inclusive, tem que começar, tem que fazer. Exato. Na minha transmissão está mostrando eles fabricando, assemblando o estágio. Olha como é que ele é pequenininho. Ele é do tamanho de um míssil, de um míssil de artilharia, de um míssil militar, de um míssil de médio, médio, curto, médio alcance, todo em fibra de carbono, bombas de combustível elétricas, tá? O único foguete utilizando bombas de propelente elétricas, um foguete muito bom de desenhar, fácil de desenhar, e ele fica bonito, pretinho. Olha como é que ele é pequenininho, gente. Ele é menor que um A V2 dos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Mas é bonitinho, deixa ele, tadinho. É porque ele é caçula, ele é bebê ainda. Ele é baby, exatamente, baby rocket. Ele é baby rocket. O Ed Campello perguntou, menor que o VLM? Ele é tipo VLM. Aliás, o VLM é a abordagem correta para o mercado de micro e pequenos satélites, e nanosatélites. Tá? É um mercado que só tende a crescer nos próximos anos. E... Pode falar. Existem foguetes que são lançados hoje de plataformas móveis. Tá? Então, se bobear daqui a pouco para a gente alugar lá, a gente só precisa alugar lá um quadrado qualquer, os caras trazem a carreta, já com o foguete montado, as instalações, já tem que ter uma infraestrutura, claro, não é fácil, mas vem a carreta, a carreta já vem, levanta o foguete e eles colocam a cabeça e lançam, tá? Na Rússia já tem projeto foguete menor que esse aí, para lançar micro satélite de uma carreta, na China também, e estamos aí. Que horas temos para o lançamento? Uns três minutos, mais ou menos. Três minutos, mais ou menos, não estou ouvindo o cara falando. Boa tarde, Evandro, um abraço para Jabot Cabal, cadê? O Mário Bordes falou, as cabras vão assistir de camarote, pois é, tivesse uma que pudesse filmar para a gente, ia ser bem legal, né? É, botar uma câmera numa cabrita daquela. É. Para vocês terem uma ideia, duas horas e meia antes do lançamento, os técnicos já abandonam a área de lançamento. De modo automático, o oxigênio líquido é carregado há duas horas atrás. Também, na hora que é abastecido o oxigênio começa a verificação final das zonas de exclusão marítima e aérea, ou seja, vigiar para nenhum barco entrar no esquema, nem avião. Há 30 minutos temos a confirmação do espaço aéreo livre. Já temos a sequência de lançamento começa a 2 minutos, sequência automática. Está 2 e 49 agora. Então, aí a 2 minutos o computador de bordo que fica no topo do segundo estágio assume o comando. Pessoal, hoje eu vou tentar, eu só não sei se vai ir para vocês aumentar o volume, tá? Do lançamento. Só não sei se vocês vão conseguir ouvir. Eu acho que não dá, não. Júnior, eu tenho uma pergunta aqui, calma, deixa eu encontrar, é sobre a EB. O Eduardo, ele pergunta, mercado de microsatélites é o objetivo da EB hoje, não é? É, é um objetivo de, não só da, um dos objetivos da EB, como de muitas empresas particulares, tá? a Agência Espacial Brasileira tem o intuito de, 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 de coordenar as pesquisas espacial do Brasil como um todo, tá? Ela, certamente, ela irá coordenar os, 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 os eventos comerciais por empresas brasileiras, tá? A Agência Espacial Brasileira tem um amplo espectro de atuação, tá? Não é uma agência comercial, é uma agência governamental. como toda, como a NASA, tá? O Toque do Evangelho pergunta se o Brasil tem condições de fazer um foguete tipo Electron e lançar satélites. É, com turbobomba elétrica, eu acho que não, mas, eu acho que se a gente tivesse continuado com o VLS, tivesse tido apoio, nós teríamos um lançador aí, mesmo o próprio VLS funcionando, tá? Porque não era um foguete mal projetado, não, era um foguete bastante interessante, tá? E falhas no lançamento aconteceram com todos os foguetes, tá? Essas três aí. O problema é que eles pararam, né? Porque se a gente for olhar, todas as agências espaciais tiveram problemas. A NASA também teve problemas, a NASA teve mortes também, né? Mas deram continuidade, a gente, infelizmente, a gente parou no tempo. Exato. Aí, ó, tem umas ovelhinhas, sim, a um, eu não sei, a distância, o comprimento focal da câmera pode dar a impressão de estar muito perto, na verdade, elas estão longe, tá? Olha, pra mim tá aparecendo aqui dez. Vamos lá. O meu tem delay. nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vambora. Foi. aqui deu um som maneiro. Aqui deu um som maneiro. Aqui deu um som maneiro. Nove motores Rutherford, cada um com dois mil duzentos e cinquenta quilos de empuxo. ouviu? Bom, não sei se vocês ouviram, mas eu quase fiquei surda. Isso eu garanto. Deu um pancadão. É porque, cara, foguete faz um barulho tremendo. Você é tipo dois, três quilômetros da plataforma, quatro quilômetros, você já sente dor no ouvido. Pois é. Eu não sei se eles conseguiram ouvir, mas eu ouvi e o Júlio também ouviu. Eu ouvi. Botei aqui no esquema. Pô. Olha o gelo desprendendo do casco. Ele vai sumindo aos pouquinhos. O gelo vai desprendendo. Dois minutos e trinta e cinco segundos. A gente tem o corte do motor do primeiro estágio. Separação pneumática. É uma trava pneumática com um empurrador de mola, um atuador de mola. A travinha pneumática abre e libera a mola. Aí separa os dois estágios. Olha a pluma dos motores. Os motores Rutherford. Motores com pomba de propelente elétrica, com baterias. Motores impressos em 3D. Grande parte de sua estrutura impressa em 3D. Ele preto, porque ele é feito em fibra de carbono. Estrutura monocoque. Já abriu a pluma. A câmera já está dando um tremelique. Eu estou com um delay. Ela para de vez em quando. Estamos aí com 50 e poucos quilômetros metros de altitude. Para o pessoal do Facebook, eu acho que o pessoal não ouviu. Para o pessoal do YouTube, parece que eles conseguiram ouvir, sim. O pessoal está falando que tomou um susto. separação do estágio. O motor do segundo estágio, Rutherford Vácuar, foi acionado e já acabou de empurrar o primeiro estágio para longe. E aí, daqui a pouco, a gente tem a separação da coifa de cabeça. Ah, o elétron é o seguinte, tem a opção, o elétron entrega a coifa de cabeça para o cliente, o cliente monta o satélite na coifa, soltou já a coifa, as duas metades. O cliente monta a coifa com a combinação do suporte e entrega a coifa fechada para a Rocket Lab. Ela só encaixa no topo, no saiote superior do segundo estágio. Ou a Rocket Lab pode fazer isso para o cliente, seria assim desejar. 140 quilômetros de altitude. Aí, as baterias internas do segundo estágio estão todas em linha, se falhar uma, tem outra. Com oito minutos e cinquenta e nove segundos, temos oficialmente o estágio em órbita. Quatro minutos. Isso. Dez mil quilômetros por hora. E esse motor tem, por último, lá em cima, um estágio de pontapé que a gente chama kick stage. É um termo muito antigo. É o estágio de pontapé. É o último estágio que você põe no foguete para dar o último impulso para colocar a carga em órbita. Tá? propulsão do segundo estágio nominal, ou seja, de acordo com o previsto. Aí a gente tem a ejeção de algumas baterias para diminuir a massa, e aí entra a outra bateria. Uma passa o bastão para a outra. 192 quilômetros de altitude. E a gente vai ter a nove minutos e dois segundos o corte do motor do segundo estágio. Second stage cut off. Secco. Tem meco, que é main engine cut off, que normalmente que é o primeiro estágio. Corte do primeiro estágio, já foi, separa. Aí aciona o segundo estágio, e aí tem o secco, second stage cut off. Corte do motor do segundo estágio. Eu não sei. 190 quilômetros acima da superfície terrestre. Aí, quando der nove minutos e sete segundos, o segundo estágio vai ser descartado. E aí, só com 49 minutos, quase 50 minutos, que o estágio superior, o kick stage curie, ele aciona o seu motor. A gente não vai ficar esperando 50 minutos até acionar o motor, porque a gente vai ficar aqui falando o quê? Adivinha quem caiu? Quem caiu? Eu caí? Eu. Eu caí bonita. Ah, meu Deus. Eu nem percebi, eu estava aqui lendo... Não, mas aí o pessoal, você continua aí com o pessoal, só que... deixa eu tentar voltar com as imagens, pessoal, desculpem. Ok. Ok. Aí o pessoal, olhando os dados, né? Voltei. Travou na Rocket Lab também, então foi por isso que eu caí, é porque fica integrado o meu sistema com o deles. É, eu dei um reload aqui, na hora que congelou, dei um reload e voltou. Não, mas o meu, eu caí mesmo. Caiu tudo, fechou todas as páginas, todas as abas. já temos aí, já devemos ter mais de oito minutos, né? Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo o relógio. Oito e cinquenta e cinco. É, então o segundo estágio deve estar atingindo a órbita inicial desejada, com nove minutos e dois segundos, teremos a separação. e aí o estágio de pontapé, o kickstage, que o ri, fica costeando, fica flutuando no espaço, até ele atingir determinado ponto sobre a superfície terrestre, e aí ele aciona o seu motor. por praticamente aí, dois minutos, praticamente, de... 49... Oi. O Mário Borges, ele está comentando aqui que na última telemetria, cadê o comentário dele? Estava caindo a velocidade e a altitude. Você chegou a ver isso? Não, não cheguei a ver, não. mas existem certas trajetórias em que... Deixa eu dar um reload aqui. Deixa eu dar um reload aqui. Ai, 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 ai. O que foi? Não. Parece que tivemos, é verdade. Parece que ele está caindo, né? Então... Parou a transmissão de velocidade e altitude estranho, ou parece algo com o motor. Caramba. Eu estava pensando... É porque não estava prevista nenhuma manobra do estágio, por isso que eu fiquei meio bolado. Por isso que eu caí, está vendo? É. Afinal, 13, né? Puta merda. Caramba. De fato, não havia nenhum tipo de manobra com estágio. Ele ia simplesmente separar o... O correr em nove minutos e sete segundos. Mas parece... Vamos falar agora aqui. 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 É, muito seco. Também tira que as imagens foram muito bonitas, mas cortaram de modo seco. Telemetria cortou. É, mentira. Já tirei porque eles terminaram lá, tá, pessoal? É, a velocidade diminuiu. É, pronto. Então, é isso, pessoal. Eu acho que é o primeiro lançamento que a gente faz uma transmissão que dá pau depois de ser lançado, né? Geralmente acontece algum problema antes do lançamento e eles acabam adiando até conseguirem arrumar as coisas. E, sinceramente, eu confesso, vocês sabem, eu fico triste deles não terem conseguido. O pessoal está comentando nada de imagens no Twitter da Rocket Lab. Eles, com certeza, eles não vão mostrar. Pelo menos não agora. Eles devem examinar tudo direitinho. Sim. Para poder saber o que aconteceu. É, mas, ó, como eles não estão falando nada, eles recebem a telemetria, eles recebem a telemetria. Se eles não estão falando nada, é porque já viram que deu algum problema. Estágio 2, é. É, deveria ter atingido a órbita, já deveria estar em órbita, mas não temos informações da Rocket Lab. Então, a gente tem que aguardar para ver se é problema na telemetria, se realmente deu problema no lançamento. É. A gente, de ser da telemetria, mas é complicado que tenha sido, né? É, eu acho que o negócio foi um problema com o propulsor e cortou o funcionamento do motor. É, isso foi foi depois da troca das baterias. É, passou um tempo após a troca de baterias e aí começou a se experimentar uma queda na altitude. E aí eu não vi se tinha leitura do funcionamento do motor. Porque se o motor não funcionar, até os nove minutos e dois segundos, ele não atinge a órbita necessária. E tem a separação do estágio superior também. Se ele teve qualquer tipo de problema, o estágio superior vai ficar preso com a pilha do segundo estágio e não vai não vai poder ser separada. é, gente. Com relação, o pessoal está perguntando, eu não sei se você falou que eu saí rapidinho, fui ali na geladeira, sobre a carga. A carga, nós temos sete satélites. Não, a questão desse, entre aspas, acidente que a gente ainda não... Ué, a carga já era, né? Seguro vai pagar. Tá? Os sete satélites, tá? São cinco dos Dove, da Planet Lab. A Planet Lab vai ganhar um dinheirinho do seguro, o satélite da Canon, a Canon deve receber aí um dinheirinho do seguro e o satélite Faraday também deve receber o seu o seu seguro, tá? Porque se o estágio teve mal funcionamento, os satélites estão presos no estágio Kiri, no terceiro estágio, o estágio de Kik, e não separou a coifa, a coifa separou, mas o que acontece? Estão os satélites ali. Os satélites podem estar funcionando perfeitamente, não ter havido nenhum dano, e o motor pode ter parado. então, o que que acontece? Tem tem agora um cilindro de fibra de carbono com restos de propelente e o motor apagado em trajetória. Aí eu não tenho como dizer, porque eu não estava vendo aqui na telemetria o tempo decorrido, se chegou a, ele chegou a entrar numa órbita baixa e portanto sujeita à reentrada logo, ou se ele vai acabar caindo num arco abaixo da trajetória, né? Suponho que ele tenha entrado numa órbita menor do que a pretendida. eu vou tentar voltar e retransmissar olha as ideias, tentar retransmitir o meu lançamento, né? A minha live pra gente ver se a gente consegue descobrir a beleza. Entendeu? Então eu tenho que botar a sua imagem aqui que eu tô tentando acompanhar no Twitter e essa missão é Pix or It Didn't Happen, ou seja, fotos ou não acontece, ou seja, não temos nem fotos nem vídeo, né? Deixa eu terminar aí pra hora do lançamento e o pior que eu não vi, porque eu caí, entendeu? Sim, não, mas eles cortaram de modo abrupto, né? Abrupto. Abrupto. Pelo que se diz, a altitude foi decaindo e a velocidade estava aumentando. Eu não posso fazer nenhum tipo de afirmação porque eu não tenho a telemetria. poderia ser a direção errada do motor e o motor funcionando, ganhando velocidade, mas em atitude incorreta e assim diminuindo a altitude do foguete em relação à atmosfera, porque, em relação à terra, porque esse Rocket Lab, o segundo estágio, não faz aquelas manobras que nós vemos, que por exemplo o Centauro faz, que ele muda de atitude para mudar a direção do empuxo e atingir a órbita desejada. Parece que houve um corte mesmo. está vendo a tela? Estou vendo a tela. 44, porque no vermelhinho que aparece o tempo, né? Só que a sua tela para mim fica muito pequenininha. É que eu estou vendo maior que eu estou vendo na... Aqui nós estamos no voo, o que está aparecendo para mim é o voo do primeiro estágio ainda, com um pouco de gelo, um gelinho logo perto da chama. Aí a passagem lá nos limites superiores da atmosfera, a pluma, aí uma... Tem uma parte ali do revestimento externo do foguete que ele aparentemente solta, mas é no primeiro estágio. Deve ser uma... uma camada laminar de... de fibra, é bem no primeiro estágio, pelo que eu me lembro. Deve ser vai levantar uma... uma manga. Vai levantar uma manga. Já está levantando uma manga. Mas aí a gente tem a separação do... do segundo estágio. Olha, olha... Olha a manga ali levantando, ó. Opa, aí agora na gravação deu uma parada. Isso. Na gravação deu uma parada, mas eu estava vendo, eu vi até a hora que separou o estágio. Eu estava direto na... Aqui. É, mas eu estava vendo a da Rocket Lab até separar o estágio, separou numa boa, e aí o motor do segundo estágio funcionando perfeitamente. Exato. É que aí dá para ver que a minha internet já ficou ruim, tanto que a imagem está bem embaçada, né? É. Eu queria ver... E como... Ah, aqui é a hora que eu caí, está vendo? Aí aparece só você. Sim. Não dá nem para ver o tempo. A Rocket Lab foi muito mal educada, ele chegar... Parece que o cara estava sem graça. Parece que o sujeito estava sem graça. Ele foi seco. Ah, eu acho que eu consigo recuperar aqui o... Ah, quer ver, Ned? Olha só, peraí. Vou parar o meu, ver se tu consegue. Deixa eu tentar share aqui, peraí. Peraí. Deixa eu tentar... Pode colocar em tela cheia. Vou botar em tela cheia. É. É porque aí a minha net já fica uma bosta. Peraí. Pronto. Deixa eu ver se está em 700 e... Está em HD. Está em 1080. ó, quatro... Cinco mil quilômetros por hora. Aí ele dá uma parada. 44 quilômetros. O vídeo, o feed de vídeo para, mas a telemetria continua. Seis mil quilômetros, seis mil e trezentos. Quase cinquenta e cinco quilômetros de altitude. Aí a gente vê aqui uma banda já começando a soltar. Ah, creio que seja o adesivo de identificação da Rocket Lab. Aqui eu já não posso ter certeza porque eu não sei em que altura que eles colocaram essa câmera. Olha só a banda já saindo. Mas isso é no primeiro estágio. Estamos com oito mil e quatrocentos quilômetros. Separação. Ó, aí aciona o motor do segundo estágio. Tanto é que ele acione só para o primeiro estágio para longe. Até o momento aí, beleza. Ô, saco. Isso, ó. Aí, aí eu aqui estou ouvindo eles falando. Sim. Daqui a pouco teremos a separação da coifa. Aí estamos com 114 quilômetros de altitude. Separou a coifa a nove quilômetros. Nove mil quilômetros por hora. Cento e vinte cento e vinte e um quilômetros de altitude. Funcionamento nominal do motor do segundo estágio. A menina falou. eu não consigo ler aqui. Três minutos e quarenta e dois segundos. Cento e quarenta quilômetros. Uma incrível visão do funcionamento do motor. A telemetria continua e o vídeo e o feed de vídeo vai dando umas travadas. Até aí não tem nem nada de estranho. A queima parece estável. Você vê que a terra mantém-se em relação à tubeira do foguete. Não está tendo nenhum movimento brusco. teremos a desativação de um pack de bateria dez mil onze mil quilômetros por hora cento e setenta ponto nove quilômetros de altitude telemetria quatro minutos e cinquenta segundos de voo contando. O feed de vídeo vai quebrando mas a contagem continua. Está me ouvindo, Nete? Estou ouvindo, sim. Beleza. A mulher acabou de falar propulsão do segundo estágio nominal. Certo. Aí teremos a ejeção das baterias gastas. Já temos as outras baterias assumindo a energia. Cento e noventa quilômetros de altitude. 192 quilômetros aumentando. Tá. Nominal funcionamento 13.776, 5, 4, 3, diminuindo a velocidade, a altitude aumentando em pouca e diminuindo a velocidade. A altitude agora parou, o relógio continua, decrescendo a altitude a partir de agora. Velocidade lentamente aumentando. é, se eu conseguir observar direito um arco. Ele está fazendo um arco. Aí ele falou da troca de baterias, mas ele já está percebendo que tem alguma coisa errada. depois disso não volta mais, né, a imagem já fica direto nele. Depois disso não volta mais. A Rocket Lab fez um tweet, hoje ocorreu um problema durante o lançamento da Rocket Lab que causou a perda do veículo. Lamentamos profundamente os clientes a bordo do Electron, o problema ocorreu no final do voo durante a queima da segunda etapa, mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis. Isso, e o próprio Peter Beck, we lost the flight late on into the mission, I am incredibly sorry that we failed to deliver our customer satellites today. Rest assured, we will find the issue, correct it and be back on the pad soon. or we lost the mission almost at the end of the mission. I am to incredibly to lamenting incrivelmente that we failed in bringing our satellites to the client in orbit today. What we rest to assegurar is that we will find what caused the problem to correct and to return to the platform the most quickly possible. The words of the chef. They always say, I don't like this fresh look at the rocket lab. An issue was experienced today during the rocket lab launch that caused the loss of the vehicle. Ou seja, o negócio falhou, cara. nós experimentamos um problema. Não, nós tivemos um mau funcionamento do estágio. Pronto, perdemos o veículo. É, e tentar descobrir o que causou a falha, simples assim. A indústria espacial, ela, de uns anos para cá, começou a não falar as coisas pelo nome, entendeu? Mas sabe o que acontece muito também? É a questão que hoje está muito na mídia. você vê que hoje em dia é um lançamento mesmo de um foguete como o Electron que... Tem visibilidade. É, quem segue a gente acaba conhecendo o Electron, mas se for olhar na maioria, o pessoal só conhece Falcon 9, entendeu? Então, para você entrar nessa visibilidade, para você ganhar esse espaço, porque hoje em dia a mídia influencia bastante, inclusive para conseguir novos clientes, então é sempre tipo uma coisa... Tem que ter muito cuidado com o linguajar. Exatamente. Mas olha só, eu vou te dizer, o cliente, ele... Foda-se do jeito que vai falar, ele quer saber se a carga dele vai ser entregue. É, exatamente, o cliente, ele sabe, eles estão, eles estão, nesse momento, eles estão falando, deu merda, são isso que eles estão falando. Não, e outra coisa, para as pessoas que pensam tipo, ah, mas vão receber um seguro muito bom. Para o cliente, o importante, o mais importante, é a carga sendo colocada no local desejado, na órbita desejada. Exato. É, eu não estava, porque estava a tela muito pequena, eu não estava vendo a relação entre a velocidade e a altitude. Depois aqui, quando eu botei de novo agora aqui na tela cheia, que eu pude passar a ver que realmente parece que houve uma perna na propulsão, aí ele continuou na parábola balística, fez o arco, e aí começou a perder altitude, perder velocidade, aí ele começou a decair, altitude decair, decair, e aumentar a velocidade, ou seja, começou a queda. Eu não posso nem ficar triste, vocês nem me deixam ficar triste, o José Carlos Pereira comentou aqui, vai cair em cima das cabras pastando. É, a única... No final, ele fala que foram belas visões de imagens, como se a gente estivesse querendo ver. para a gente que gosta de imagens, foi ótimo, teve o lançamento. Mas ele ficou sem graça, né? O problema é para quem... Para quem... Para quem... Para quem... Exato, para os clientes, agora para a gente, para a gente não, para o pessoal, que gosta só de ver os lançamentos, de ver... foi perfeito, o lançamento aconteceu. É, o lançamento aconteceu. Não, e isso inclusive serve, sabe para quê? Para aquele pessoal que diz que nenhum foguete é lançado, que nenhum foguete vai para uma órbita, que nenhum... Porque qual a necessidade deles fazerem isso contra a empresa deles mesmo? Exato. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Qual a necessidade de fazer para... Exato. Se fosse mentira, como alguns comentam, era só eles dizerem, ó, foi um sucesso, acabou, eles não são obrigados a ficar mostrando telemetria por muito tempo, acabou, pronto. Exato. Eu não acredito que tem gente ainda hoje que acha que não existe satélite, cara, essas coisas tão básicas. O cara tem que ser muito ignorante. Pois é, mas existe, infelizmente. É. Nem deu para acionar o terceiro estágio para eles tentarem salvar algum dos satélites, pelo menos numa órbita mais baixa, mas eles tinham que estar numa órbita síncrona com o Sol para poder fazer realizar as tarefas. que existem casos em que o foguete tem uma pequena performance abaixo do esperado e ele coloca o satélite numa órbita mais baixa e os engenheiros conseguem pelo menos tentar colocar alguns instrumentos funcionando. Isso é raro, mas consegue. Mas, nesse caso aí, parece que perdeu o mesmo geral. Como o Rui Malheiros comentou aqui, a verdade é que só falha quem tenta. É verdade, verdade. Acontece. Acontece. Isso aí é... E sabemos que eles não vão desistir, que foi só uma pedra no caminho, digamos assim. E além do mais está tudo no seguro, aí eles vão usar o dinheirinho para fazer substitutos, satélites substitutos. Sim. É isso aí, né, Ed? Então foi. É isso, pessoal. O lançamento teve, tá? Ninguém pode falar que não teve lançamento, mas, infelizmente, a carga não foi colocada em órbita, teve um problema no lançamento. A gente vai aguardar mais informações e a gente vai avisando a vocês nas nossas redes sociais. Não é isso, Júnior? Exato. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Júnior, tá? Inclusive, se você quiser fazer um desenho de uma nave espacial, vai lá, assiste o último vídeo do Júnior, que foi uma live que ele fez ontem. Eu não participei porque eu estava fazendo uma live também sobre outro assunto, que era astronomia, mas vão lá, assistam o vídeo do Júnior, vão lá na página também, está tudo escrito lá, o que vocês precisam para participar desse projeto, né? Exatamente. Projete sua espaçonave. Aí vocês vão fazer os desenhos, vão andar. E eu vou mostrar. Exatamente. Eu vou mostrar e vou analisar. Agora, prestem atenção. Essa é a área do Júnior, tá? É. Porque, olha só, eu falei, eu expliquei tudo no vídeo. Aí depois veio gente perguntando coisa que eu já tinha falado no vídeo. Entendeu? Aí não dá, gente. Tem que prestar atenção, gente. Eu acho que o pessoal pega, olha um pouquinho, adianta, olha mais pouquinho, adianta, olha mais pouquinho, e aí vai e não presta atenção. Mas está no texto lá, está tudo tintim por tintim. Não tem pressa, é até sexta-feira que vem, tá? Sexta-feira que vem. E aí, depois da sexta-feira que vem, eu vou analisar, juntar todos os desenhos, montar, porque sexta-feira é satélites militares. Sexta-feira a gente vai fazer uma live sobre satélites militares, tá, pessoal? Sexta-feira é satélites militares. E aí, depois, quando eu juntar todos os desenhos que eu receber, aí eu faço uma live, a gente vai fazer uma live comentando cada um, dois desenhos. É isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Nos sigam nas redes sociais. Vocês já sabem o recadinho de sempre, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam em nossos canais, sigam as nossas páginas. E é isso, né, Júnior? É isso aí. Tamo juntos. Até a próxima, até a próxima live. Tenham todos um ótimo final de semana. Beijos e até a próxima live.